e aí galera tô aqui para ensinar vocês vai estar lá moderno fary 3 call of load moderno fary 3 primeiro passo vocês criam uma pasta em qualquer local de seu computador uma nova pasta certo e dentro dessa nova pasta você cria mais duas pastas uma com dvd1 e outra com dvd2 com esses dois nomes certo na dvd1 vocês copiam todos os arquivos do dvd1 e dvd2 e cola dentro da pasta dvd1 como vocês estão vendo aqui e na dvd2 vocês copiam os arquivos do dvd3 e dvd4 e faz o mesmo procedimento certo essa pasta programas vai estar no dvd1 eu deixei aqui fora mas ela vai estar dentro do dvd1 antes de você instalar o jogo você executa tenha em seu computador instalado esses dois programas um em ra certo que é para descompactar os arquivos e o daimon toys para fazer a montagem da iso da imagem para instalar o jogo através da imagem ok aqui ó em rares compacta os arquivos dá um clique no primeiro arquivo e escolhe a opção extrair aqui eu não vou fazer porque já extrai ele vai criar essa imagem uma imagem isso certo pronto agora há uma instalação quando a motões instalado ele vai aparecer aqui no canto esquerdo do canto direito aqui embaixo daquilo da motões ele vai aparecer aqui vocês clica com o botão direito em cima dele escolhe a opção dispositivos virtuais sem mídia e montar imagem certo clica com o botão direito do mouse em cima do daimon toys dispositivos virtuais sem mídia e montar imagem clica em cima de montar imagem vai lá onde está a iso certo está na minha unidade é a iso vai lá pegar ela dvd 1 aqui ó abre ela com daimon toys dá uma guarda aí que ele está montando a imagem e vai aparecer a opção para instalar alguém galera caso não apareça aqui na tela certa imagem montada vocês veem que é o computador ela vai estar aqui ó que é uma unidade virtual do daimon toys vocês podem dar um duplo clique em cima dele que vai começar a instalação aí ó você escolhe o local da instalação que quer que o jogo seja instalado certo eu vou instalar aqui na unidade é eu criei uma pasta com o nome moderno fire 3 está aqui ó tá vazia o jogo vai ser instalado nela certo selecionar ela e dá ok começou a instalação o jogo demora um pouquinho para se instalar daí então tenha paciência e aguarde um pouco lembrando que ele vai pedir vai chegar em um certo ponto que ele vai pedir para você emular disco 2 aí você faz o mesmo procedimento do daimon toys ok tá aí galera parece aí né para você é inserir o disco 2 essa mensagem então vocês faz o mesmo procedimento do disco 1 vai no daimon toys aqui embaixo certo clica com o botão direito em cima dele o dispositivo de imagens montar a imagem escolhe lá o disco 2 dvd 2 está montando a imagem do dvd 2 quando montar você pode apertar ok que ele já vai direto certo para verificar se ele montou mesmo você abre o computador aqui ó dvd 2 está montado então vocês aperta ok que o jogo a instalação da procedimento tá ok pronto galera aí chegou ao final da instalação certo aqui ó como vocês estão vendo chegou ao final da instalação vai aparecer essa mensagem suporte software companhias e foi o período de game body aí aí aperto ok a janela vai se fechar pronto feito isso vai ser a hora de craquear para poder jogar o craque vai estar dentro da iso do dvd 2 então vocês abrem aqui o computador certo vai aqui ó no dvd 2 que está emulado aperta com o botão direito em cima dele escolhe a opção abrir vai tá aqui ó pasta crack copia os arquivos esses arquivos aqui certo copia esses arquivos e cola onde o jogo foi instalado meu caso aqui é o moderno file 3 call of duty pode colar aí dentro copiar e substituir marca aqui e aperta opção copiar e substituir volta lá dentro da pasta crack certo certo galera e aí vocês escolhe se quer copiar essas 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 pastas certo ou não não tem necessidade não copie outra 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 é uma observação importante não copia essa pasta zone tá certo não copia ela esqueça ela não copie nada dela tá ok aí caso vocês quiserem copiar essas duas essas duas pastas aqui você pode mas a pasta zone não e a pasta main você copia os arquivos de dentro dela e cola dentro da pasta main onde o jogo foi instalado se quiserem 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 não tem problema não tem problema tá ok é isso aí galera isso aí foi mais um tutorial feito por sua ideia do tutorial feito por sua igreja de raça e pra executar o jogo vocês executa através do iw5sp cria um atalho aí na área de trabalho beleza pra executar o jogo pronto galera é isso aí tutorial mais um tutorial e feito com sucesso por sua igreja de raça e até a próxima esperando é é visita de vocês no site para ajudar o site a ficar online tá ok galera tá aí o link slidegames natal spot.com e aí vocês se puderem certo aí se puderem visitar e virarem seguidor do site seria bom agradeceria muito aqui o site slidegames sejam bem vindos aí a slidegames certo virar seguidor só basta clicar aqui ó participar deste site muito fácil e entrar aí com seu login aí no conta do google hotmail que você tiver beleza é isso aí galera o site aqui show de bola valeu galera isso aí é mostrando aqui o link mais uma vez para vocês visitarem é isso aí valeu e um abraço a todos fui